Claro que todo lançamento tem que ter uma abertura fantástica e hoje a gente contou com a abertura do nosso querido mestre de cerimônias, o melhor da cidade, indiscutivelmente, André Morrevi. Trazendo novidades pra gente num recém curso que você veio em São Paulo, né? Sempre atento a esse mercado tão fantástico que você sabe trabalhar tão bem. Eu busquei durante o ano de 2008 me aperfeiçoar nesse trabalho maravilhoso que é o mestre de cerimônias. É um profissional que reúne o trabalho de tantos profissionais que trabalham por trás, que trabalham com a maestria, com a elegância, com a capacitação tão grande que, na verdade, esses profissionais merecem aplauso. Então, quando nós vamos apresentar, nós temos uma responsabilidade. Foi isso que nos levou a fazer um curso em São Paulo, de cerimonial e protocolo, com os últimos detalhes que fala. Duas coisas importantes que, de primeira mão, vou trazer para o Nagaura News. O mestre de cerimônias tem que ser mais descontraído, mais leve. Eu não sei se consegui fazer isso nessa apresentação. E cerimonialistas não podem apresentar cerimonial e nem músicos. Somente um profissional, ou um ator, ou um mestre de cerimônias. Porque é um movimento nacional do Sindicato dos Artistas, onde somente atores ou mestres de cerimônias, apresentadores, irão fazer esse trabalho. Músicos, que tem a ordem dos músicos, que já vai ser um acordo com eles. Então, essa é a maior novidade. Descontração, leveza, porque vivemos... E outra coisa, rapidez. Um cerimonial enorme, ele fica chato. Então, não pode. E você, além de ser mestre de cerimônias, também é ator. Aí, fica tudo perfeito, né? É, graças a Deus. Nós tivemos o prazer. Nós somos ator há 14 anos. Estamos aqui, fazemos o trabalho de palestrante. No trabalho também de palestrante, na arte de falar em público. Nós usamos as técnicas teatrais. Porque hoje, quem não sabe se comunicar, perdeu. Porque você não consegue expressar suas ideias ou seus objetivos. E hoje, dizem, dizem os especialistas, que quem não sabe se comunicar, como já dizia Chacrinha... E o André, nosso querido parceiro, é uma pessoa viajada, inteligente, maravilhosa, bonita. Já morou em Nova York, já é um cidadão do mundo. Você acha que essa bagagem, todo esse conhecimento, toda essa sua bagagem mundial, Até que ponto isso faz parte e melhora a sua aceitação, o seu trabalho desenvolvido aqui junto, mais uma vez, com o Paulo Mata, Nesse grande evento que reúne tantas pessoas para te assistirem também. Viajar é importante porque você aprende a conhecer, respeitar culturas. Mas você deve ser sempre simples, porque a base, até a Bíblia diz que a base da honra é a simplicidade. Então nós devemos manter isso. Onde ajuda as viagens? Onde ela colabora com a pessoa? Em visão, em distinção, em bom senso. Se você está em um evento que alguma coisa não está escrita de uma maneira correta, você adequa a essas pessoas. E as viagens sempre fazem você respeitar culturas, e é o que nós vemos aqui, diversidade de culturas e de pessoas. André Morrevi, mais uma vez, maravilhoso, aqui no nagalbranews.com. Foi um prazer recebê-lo e parabenizando mais uma vez esse brilhante cerimonial de hoje à noite. Parabéns. Eu ensaiei algo para falar para a Stephanie. Eu estou tentando aprender a falar japonês, mas eu vou tentar falar hoje à noite. Ele diz boa noite em japonês. Eu não sei se eu consigo, mas eu acho que é domo kombawa gozaimasu. Tombawa. E André Morrevi também, no nagalbranews.com.